Olá pessoal, como vai? Me chamo Jair Soaraújo e hoje eu vim falar com vocês acerca de um tema muito importante desse vídeo, que é a autorresponsabilidade. É muito importante que todo mundo, não apenas empreendedor, saiba, tenha na sua mente esse conceito definido e que consiga colocar em prática na sua vida. O que é a autorresponsabilidade? É você saber que é responsável por seus próprios resultados, sejam eles bons, sejam eles maus. O que a gente vê muitas vezes hoje em dia são pessoas que não vivem o emprego de seus sonhos, que não vivem realizações na sua vida. A idade passa, o tempo passa, chega aos 30, 40 anos e quando ele vê, olha para trás e não vê realizações na vida. Ele percebe que os seus sonhos de juventude, seus sonhos de adolescência, na verdade não conseguiam realizar. A faculdade que ele queria fazer, não fez. O emprego que ele sempre sonhou em ter, ele nunca conseguiu. E daí muitos, para se justificar, nesse momento da vida que passa, passam a apontar culpados, situações, porque não tive oportunidade, porque tive filhos muito cedo, não tive como correr atrás, arriscar mais, para conseguir, para realizar aquele sonho, para estudar. Que culpa os filhos, a família, traz a responsabilidade sobre o chefe que não lhe dá oportunidade de emprego, por isso que ele está estagnado. Mas na verdade existem outras pessoas que trabalham no mesmo lugar, por exemplo, e se desenvolveram. Mas na verdade o que ela quer é jogar a responsabilidade para cima de outra pessoa que não seja eu. É isso aí, a psicologia, a ciência, estuda sobre isso, porque é a necessidade que o homem tem de se justificar, e que a mente humana tem de justificar-se. E quando está numa situação em que não é agradável, procura um responsável que não seja ele. Isso é da mente humana. Mas a autorresponsabilidade vem como um estalo para que se possa perceber, entender a sua responsabilidade sobre as suas atitudes, sobre os seus resultados, sobre o que você, sobre a sua vida, como o título do vídeo, fala, pergunta, quem está no controle da sua vida? Quem está no leme do barco da sua vida? No livro de Augusto Cury, do Código da Inteligência, ele fala sobre o teatro da vida, ele fala quem está no comando da sua vida. As pessoas muitas vezes vivem como se fossem figurantes na sua própria vida, vivem os sonhos de outro e não têm uma atitude de determinar o que querem seguir, determinar aonde querem chegar e correr atrás de onde querem chegar, naquele caminho que querem. Na verdade, são figurantes no palco da própria vida, mas a autorresponsabilidade chama a todo mundo que quer encontrar um desenvolvimento na sua vida. Eu, quando comecei a pesquisar sobre desenvolvimento, procurar caminhos de empreender, eu encontrei no caminho do desenvolvimento pessoal e a autorresponsabilidade mudou uma chave na minha mente, porque o resultado que eu tinha até então, o momento que eu tinha, o emprego que eu tinha, o salário que eu tinha, era, sim, responsabilidade de escolhas minhas. Boas ou más, tudo que eu estava passando, na verdade, tudo que eu estou passando no presente, é fruto de escolhas passadas, sejam elas boas ou más. E a autorresponsabilidade trouxe esse sentimento, trouxe, na verdade, essa sensação de que eu estou no comando. Para muitas pessoas, falar sobre isso, falar sobre autorresponsabilidade, sobre desenvolvimento pessoal, é difícil, porque se está na zona de conforto, se está num lugar em que está tudo bem, está tudo confortável, ele está naquele momento por causa do patrão, a empresa que é ruim, ele casou cedo, teve filho cedo demais, por isso não terminou a faculdade, por isso não conseguiu concluir, ela engravidou muito cedo, e daí teve que parar os estudos, teve que parar, acabar com o sonho que tinha de exercer uma determinada atividade. Para tudo, nesse momento, nesse lugar, na zona de conforto, existe a justificativa, e ele se isenta da responsabilidade, do lugar, da situação em que está, por isso que muitas vezes é difícil para as pessoas tratarem sobre isso, refletirem sobre isso, assumirem uma autorresponsabilidade para a sua vida. Afinal de contas, se pergunte quem está no leme da sua vida, quem está no comando, quem é que está dando a direção para a sua vida, para as suas decisões, afinal de contas, você é o protagonista da sua vida realmente, você pode sim ser o protagonista, ser o comandante desse barco que é chamado de vida, ser na verdade não só o protagonista do palco, da vida, mas o diretor da peça, você é o diretor, essa peça teatral que é a vida, não tem tantos atores, e da sua vida você é o protagonista, o diretor, é aquele que diz, que dita as regras, aquele que escreve o roteiro e sabe aonde quer chegar, e sabe os sonhos que tem para realizar, sabe as etapas, as metas que tem para cumprir, para poder chegar lá, porque você tem um script, você sabe onde quer chegar, você é o diretor, você é o protagonista, diretor da peça da sua vida, então busque essa autorresponsabilidade, não é culpa, é importante entender que não estamos falando de culpa, e sim de responsabilidade, é diferente do sentimento de culpa, diferente do sentimento de responsabilidade, muitas vezes as pessoas vivem culpadas por suas atitudes, vivem com remorso, mas isso não é um sentimento saudável, não é isso que vai fazer você crescer, que vai fazer você lutar por aquilo que você quer, empreender e tirar seus planos do papel, não é isso, a autorresponsabilidade é altamente importante para que você tenha em mente que você é o comandante, você é quem está com o leme na mão, você é quem está com as mãos na direção, e a direção que você escolher, você vai saber que você é o responsável pelaquela escolha, e que ninguém vai ser o culpado, ninguém vai levar sobre si a culpa, quando der errado ou quando der certo, é você, e qual a importância de saber disso, qual a importância de reconhecer isso, na verdade você vai sair da sua zona de conforto, você vai sair da sua zona de vitimismo, vai reconhecer que aquele caminho que você está, que aquela situação que você segue, que você vive, aquele emprego que você está aqui, você não gosta de jeito nenhum, as segundas-feiras são uma tortura, você saber que vai passar a semana toda, naquela tortura, naquele emprego que você não gosta, a vida é curta, a vida passa, os anos passam rápido, quando você menos espera, você já está com 20, com 30, com 40 anos, a vida passa rápido, para estar sendo desperdiçada, um emprego que você não gosta, fazendo uma atividade que você não gosta, você vai sair dessa zona de conforto, você vai reconhecer que você é responsável pela situação que você está no momento, e você vai ter a mentalidade aberta para planejar, para sonhar, para seguir em frente, sabendo que se você não correr atrás, se você não lutar para realizar aquilo que você tem planejado, se você não correr atrás, se você não for responsável por essa carreira, ninguém vai ser, ninguém vai ser responsável, se você não correr, se você não conseguir, você vai ser o único responsável, então é isso, trazendo essa sacada, é tudo para empreendedores, e para as pessoas de um modo geral, que precisam sim, desse toque, desse despertamento, quanto a autorresponsabilidade na vida, valeu!